Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você é novo aqui, o meu nome é Michelle e aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo. Aqui também, lá no meu Instagram, se você não me segue, já aproveita pra me seguir, porque lá você acompanha tudo em tempo real, arroba Michelle e viaja. E hoje eu tô vindo com uma dica aqui quentíssima, quentíssima pra esse momento que a gente não pode ainda sair de casa como a gente gostaria. Como eu já falei pra vocês, aqui no Rio de Janeiro a gente já tá podendo fazer algumas coisas, mas a gente não pode estar o tempo todo na rua, a gente inclusive precisa evitar de ficar o tempo todo na rua, né? Quanto mais tempo a gente puder ficar em casa, melhor. Logo lá no início dessa quarentena, se você não sabe do que eu tô falando, dá um Google aí, pesquisa maio, junho, abril de 2020, que ele vai te dizer o que que tava acontecendo nesse período. Eu vou deixar um link de um vídeo aqui, que foi um vídeo que eu te dei dicas pra viajar sem sair de casa. Era uma dica pra usar uma ferramenta já existente pra fazer viagens sem precisar sair do conforto da sua casa. E hoje eu vou trazer uma dica de um aplicativo e site que tá bombando, que é novo, estreou agora em maio, que eu descobri que vai te fazer viajar ainda mais sem sair de casa, só que por uma perspectiva ainda mais diferente. Você tá dentro do carro, dirigindo, escutando uma musiquinha da rádio local e curtindo a cidade. Quer conferir? Então vem comigo. Estou aqui sentada em frente ao meu computador pra te mostrar que site é esse, mas antes eu vou te pedir, curte e compartilha esse vídeo pra gente alcançar mais pessoas e passar essa dica pra mais pessoas. Mas vamos lá agora. Gente, estou aqui com o Google aberto e eu vou colar aqui o endereço, porque eu já tinha copiado, tá? O endereço do site, ele aparece assim. Deixa eu tirar aqui. E aqui, ó, no cantinho direito aparecem as cidades pra você escolher. Eu vou escolher Rio de Janeiro, que eu já vi que tem, tá? Que é a minha cidade. E aqui, ó, tem as rádios. JB FM, Nova Brasil, Rádio 93 FM, JB. Vamos ouvir JB. E cá estamos nós dirigindo por Copacabana. Num entardecer, já no início de noite. Tá bom, mas eu cansei de dirigir pelo Rio. Então eu quero dirigir pela cidade de Nova York. Estamos em Nova York. Vamos buscar aqui uma rádio. Ó, tá carregando ainda. Tem uma rádio de notícias, olha. Olha o MetLife. Vamos trocar de rádio, vamos escutar uma música. Ah, e se você quiser escutar o barulho do lado de fora, olha aqui, ó. Street noise. Que é o barulho da rua. E vamos nós. Ó, o sinal fechou. Paramos, tem uma pessoa atravessando. A gente espera a pessoa atravessar. Olha que maravilhoso. Nós estamos passeando por Nova York. Mas vamos escolher agora uma cidade mais caótica. Mumbai. Até que não está tão caótica assim, né, gente? Olha. Estamos passando por um lugar até bastante tranquilo. Vamos agora para Praga. Estão parados no sinal, provavelmente, né? Ó, o sinal acabou de abrir. Vamos lá. Começou a tocar música. Música Pessoas atravessam a rua. Gente, olha o barulho da rua. Que máximo. Eu estou amando esse site. Estou aqui viajando por várias cidades. E conhecendo vários pontos turísticos sob uma perspectiva diferente. Sem precisar estar lá. Música Estão passeando por Paris. Tel Aviv. Tel Aviv é um lugar que eu sou louca para conhecer. Vamos ver Tel Aviv. Ah, gente. Olha que maravilhoso. Música E a imagem é ótima. A imagem é maravilhosa. A imagem é realmente muito boa. Agora vamos para Zurique. E aqui em Zurique, vamos acelerar esse carro. E já freio hoje. Música Vamos acelerar mais? Gente, dá até para dar uma aceleradinha. Música 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 Toque-o Olha isso, gente. Ainda ouvindo uma rádio local. Música Gente, o nome do site é Drive and Listen. Seria ao pé da letra Dirija e Ouça. E é um site que pode parecer super bobo. Mas em tempos de confinamento ajuda muito a gente a superar. A conhecer novos lugares sem sair do conforto da nossa casa. Aqui sentadinha na minha cadeira em frente ao meu computador eu consigo fazer tudo isso. Também dá para fazer pelo celular e eles tem um aplicativo. Eu vou deixar aqui embaixo direitinho para vocês o nome. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque assim, sempre que eu subir um vídeo aqui, o YouTube te avisa aí. E fiquem ligadinhos que aqui tem vídeo toda terça e sexta. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!